E abandonado há cerca de 22 anos, o Hotel Reis Magos protagoniza disputas judiciais e tem um futuro ainda incerto. Enquanto a empresa, proprietária do local, pede demolição, órgãos envolvidos no processo de tombamento buscam reconhecimento dos valores históricos do imóvel. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora, direto da redação, ao vivo, com Roberta Trindade. Bom dia, Roberta. Bom dia, Mariana, Jânio, bom dia para todo mundo. Apesar do anúncio da construção de um novo empreendimento comercial na área onde funcionou o antigo Hotel Reis Magos, ainda não se sabe o que deverá acontecer com o imóvel. De um lado, segue o processo que pede autorização da demolição pelo grupo Hotéis Pernambuco, que comprou o espaço ainda em 2014. Desde então, os empresários enfrentam a resistência por parte da sociedade, que defende a preservação e revitalização da estrutura. Do outro, o pedido de tombamento do prédio, que foi inaugurado em 1965 como o primeiro hotel de luxo da cidade e que atualmente serve como dormitório por desabrigados e usuários de drogas. Após tramitar entre tribunais e procuradorias, a ação que requer a demolição do imóvel segue na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, aguardando o desfecho dos pedidos de tombamento da Fundação José Augusto e da Fundação Cultural Capitania das Artes. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, o pedido de demolição de um prédio costuma ser simples e geralmente exige apenas um plano de gerenciamento de resíduos e a documentação de técnicos responsáveis pela obra. No caso do Hotel Reis Magos, como três instâncias da Administração Cultural pediram o tombamento, acabou tornando o processo mais longo. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, já decidiu, mas ainda existem as instâncias estadual e municipal. Somente se esses órgãos também decidirem abrir mão do pedido de tombamento, é que o processo de demolição deixará de ser uma questão patrimonial e passará a ser encaminhado de acordo com as legislações ambientais, para finalmente a situação do hotel ser definida. Roberta Trindade, direto da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Roberta. Que novela sem fim, José? É, novela sem fim, burocracia, processo longo, demorado, trabalho de equipe que envolve vários órgãos. Aí, o que é mais rápido de trabalho de equipe? Atualmente, tem uma imagem muito forte, né? É na Fórmula 1. Na Fórmula 1, o carro para para abastecer, para fazer ajustes na asa, para trocar pneu. Pneu, várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, aí na medida em que cada um vai terminando a sua tarefa, vai levantando a mão. Em 20 segundos, 25 segundos, eles fazem tudo isso. Quando todos levantam a mão, o cara sai da frente e o carro vai embora. Está na hora de fazer isso. O Reis Magos, né? O Serviço do Patrimônio da União, já disse que não quer. Então, isso aí já levantou a mão. Não tem mais nada a ver com o hotel. Está faltando o IDEMA, órgão estadual. Se quiserem, em 24 horas resolve isso. O IDEMA levanta a mão e diz, opa, já está liberado. E depois a secretaria da prefeitura. Deveria ser a mais rápida, a da prefeitura, porque o prefeito quer autorizar a demolição. Já conversou, já ligou para o dono, para o herdeiro, o prefeito anuncia e tal. Então, deveria também, está tudo pronto, está tudo pronto. Está tudo pronto agora. A empresa vai ter que demolir o hotel. Aí dá um prazo para ela. Dá um prazo para a empresa demolir o hotel, para ela não ficar também se arrastando, querendo barganhar. Não, para demolir, eu preciso saber o que é que vou construir, porque tem que demolir o hotel. Aquele hotel não tem mais nada que está fazendo. Hotel não. Escombros do que foi um hotel.